Estou lá, eu recebo uma prova daquela ali, ninguém foi analisar se realmente era verídico aquilo ali, ou vamos trocar ideia com o médico, vamos lá trocar ideia com o médico, papo. Você tem uma noção, eu nem cheguei perto desse aí. É isso aí, a gente não tem acesso prévio. Vocês eram mais a parte operacional, né? É, é operação, o movimento é rua, é movimento M. É, todas as vezes que eu encontrei ele, eu sempre vi você, sempre um maiante lá. Na rua, na rua. Não, a gente acompanhava... O papo falou que a pessoa que soltou isso daí vai... Vai, 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 vai se lascar. Sim. Ele pegou e falou, você viu ontem ele falando? Não vi. Falou, não, não sabia que o lado era falso, a pessoa que encaminhou pra gente, encaminhou, é falso e já tá lá com a Polícia Federal, sei lá, e vai responder. Não, agora aqui nós temos que falar, né? Você é polícia, né? Trinta e sete anos. Trinta e sete anos de polícia. Que velocidade que a Polícia Civil agiu, hein? Ah, veio. Final de semana. Veio, mas vou falar uma coisa pra você. Você manda quem pode, obedece quem tem juízo, certo? Se o cara chega lá e fala assim, ó, eu quero esse daqui, eu quero esse daqui pra amanhã. Então, mas... E o cara é o pica. E quem dá? Ah, quem é o pica? Ah, quem é o pica? Ah, o pica. Ah, o Tarcísio. O Tarcísio, caralho. Entendeu? A gente tem que jogar real. Pessoal, aqui a gente é a favor do Tarcísio. Porque tem muita gente aí que não sabe, mano. Aqui é a favor do Coronel Cássio. São os caras que, na nossa área, na segurança, são os caras que revolucionou a área de segurança. Dois pesos, duas medidas, mano. A política teve dois pesos, duas medidas. A gente tem que entender isso. É. Não é reclamando, nem nada disso. Mimimi, já foi, já foi. Agora, se é pra falar... Cara, se tem uma coisa que eu fiquei feliz de ver, foi o desespero desses caras. Ah, foi o desespero. E o nível de sabotagem e, assim, o que dá pra fazer pra frear? Entendeu? Pra parar o cara, né? Eu vi muito isso. Os caras estavam desesperados. Desesperados. É só olhar os resultados. Depois a gente vai falar dos resultados. Os caras estavam desesperados. E quem fica desesperado? Quem? Quem fica desesperado é aquele que tá sendo literalmente ameaçado. Primeiro, e outra coisa... De perder algo, certo? Então, eu ia falar isso agora. A mídia podre. A mídia podre ficou desesperada, velho. Ou o cara vai chegar lá e vai cortar a nossa grana. Ele mexe na parte mais sensível do ser humano. Qual é a parte mais sensível do ser humano? É o bolso, velho. Você tá entendendo? Então, quando ele falou isso daí, ó... Aí, ó, mídia, prepara que eu vou chegar e vai acabar a mamata, hein, mano? Os caras se desesperaram, caralho. Foi a mesma coisa que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro entrou lá e cortou a verba dos caras. Você tá entendendo? Cortou drasticamente. Aí, o que que acontece? Os caras ficam desesperados. Ou vamos atacar esse cara. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Quem puder, assiste aquela Roda Viva lá. Roda Viva. Roda Viva lá da Bostura. Da Bostura lá. Ô, Ramon. Essa daí eu vou ter que contar. O quê? Conta, conta. Os bastidores. A senha. Roda Viva. A gente tava indo no debate lá. Vocês estavam lá? Conta aí demais, velho. Não, velho. Chega. A gente tinha que se divertir no meio das eleições. Era todo dia paureira. A gente sempre, em tudo que o Pablo fez, ele sempre falou, tem que ter desfrute. Você não desfrutar. Você não vai querer estar aqui amanhã. Eu penso assim também. Fica pesado. Então, a gente saia de uma agenda pra outra. E um ficava razão. Só que tá todo mundo com a cabeça. Ó, carreta. E agenda aí. Vai ali. Vai aqui. Aí eu falei, hoje eu vou lá na Roda Viva e tal. Como que faz pra entrar lá? Aí, chega lá e dá uma senha aí. Como que é? Só chegar e você falar que você tá com o pessoal da Roda Livre. Roda? Fala que você tá com o pessoal da Roda Livre. Aí eu falei, ó, irmão, vai me desculpar, mas eu vou ficar de fora desse debate. Ele mandou assim, ó. Ele mandou assim. Ó, esse daqui é do Roda Livre. Esse daqui é do Roda Solta. Ele mandou ele digitar. Ele digita assim, que? Eu prefiro não entrar do que falar isso. Não, mas ó. Eu não entendi. Roda Larga. O que eu ia falando, mano? Ó, o pessoal vê ele lá naquele programa lá, velho. Ó, você viu os entrevistadores assim? Eles faziam pergunta na força do ódio. Castro, eles estavam. Na força do ódio. Não só lá, mas em todos os lugares que o Pablo ia, o Pablo não dava chance. Os caras estavam conversando nos grupos de WhatsApp. O que fazemos com esse cara? Como que a gente para? Como que a gente domina ele na entrevista? Porque não tinha como. No Roda Viva ficou muito claro. O Roda Viva foi desesperado. Não, e ele zoava. Aí, no momento que eu ia para o comercial, ele deitava na cadeira e ficava assim, ó. Rodava. Porra, eu achava da hora aquilo ali, mano. E os caras... Tinha uma véia lá, cara, que eu não sei o nome dela, uma véia maconheira lá, que apresenta lá, velho. Véio. É melhor nem lembrar o nome, então. É melhor nem lembrar agora. Mas ela ficava louca. A hora que ele começou a cantar o rap para aquele cara lá, ela falou, não, o senhor tem que responder a pergunta, não sei o que. Pô, mas eu estou respondendo. Cara, os bastidores é legal, porque na hora de tirar a foto, ó... Nossa, você viu esse vídeo? Não vi. Foi tirar a foto, ele sacou a carteira de trabalho. Trabalho. As duas andadas. Eu vi. Eu vi. Sacou a carteira de trabalho e as mulheres correram, velho. Mano, você tem medo de carteira de trabalho também, né, meu? E na rua, a colunação... A cultura vive do quê? O que a TV Cultura vive? De comercial? Não. Ela vive do dinheiro do governo, cara. A cultura, ela vive exclusivamente do dinheiro do governo. Está entendendo? Se cortar, fecha. Eu vou te falar um negócio que é muito doido. Todos os lugares que a gente ia, todos, sem exceção, ele sempre teve uma postura assim, ó, nobre. De governo e nobre. Ah, mas o que é isso? O jeito de você me tratar, a resposta você vai ter se você estiver em paz ou em guerra comigo. Então, nós entrávamos dentro de uma comunidade. Cara, a gente era recebido melhor do que nos bairros ricos. E só pra falar, o Boulos foi eleito? Não foi pela... Foi pro segundo turno? Não estou falando eleito que... É, pelo amor de Deus. Deus é mais, Deus é mais. É... Não foi pela comunidade. Foi nos bairros ricos que ele ganhou de nós. Isso aí foi duro de vez. Você acredita? Bota a fé? Não puxar das entrelinhas. Zona Leste nós ganhamos. Zona Leste. Aqui é a Zona Leste inteira. É... Se marcar, acho que ele ganhou até em Campo Limpo lá. Que é a área onde o... O Boulos mora. Diz que mora. Não mora porra nenhuma. Jardim Macedônia. Jardim Macedônia, Interlagos. Invadiu uma casa lá e fala que mora lá. Jardim Macedônia, Interlagos, Heliópolis, Paraisópolis. Mandar um grande beijo aí, porque, mano, todas as comunidades receberam a gente com os braços abertos. Não, isso aí foi sensacional. Foi sensacional. E muita gente da equipe, o Pablo tem uma série de conselheiros. Inclusive, um tá aqui, o Paulo Corrales. Daqui a pouco eu vou falar pra ele dar um oizinho aqui, pelo menos. E o Ricardo também tá aí. E esses conselheiros nunca tiveram, a maioria deles, nunca tiveram a oportunidade de estar dentro de uma comunidade. Aliás, a maioria das pessoas nunca entrou dentro de uma comunidade. Então, quando a gente começou a entrar e mostrar a realidade do que acontece ali, as pessoas começaram a ficar apaixonadas. Porque nenhum político entra, Castro. Você sabe disso. Fala pros caras lá, vai polícia, vai equipe. Cara, a gente entrava com uma equipe de segurança e ponto. E não era por causa da comunidade a equipe de segurança. Era por conta que todo mundo vinha em cima dele. Que é, o pessoal vinha em cima dele. Você tá entendendo a diferença? Não tá ali pra proteger ele de alguma ameaça. Porque o político hoje no Brasil não entra numa comunidade. Não entra, cara. Não entra. A não ser os ministros que entram. Eu vou no banheiro rapidão. Se você não deixar o like, seu peru vai cair. Caralho, mano. Ó, ó, o Vigia Moca. Vigia Moca. Ó, meu irmão Danielzinho. É, ele falou assim, ó. Acompanhei todas as carreatas do Marçal por São Paulo junto com o Libonacci e o Léo.